Por que chorar, por que chorar, se foi você quem me disse adeus Sem compreender que os olhos meus viviam da luz dos céus Você voltou, é o meu perdão Chorando vem suplicar Mas quem errou tem que pagar Portanto, pra que chorar Você voltou, é o meu perdão Chorando vem suplicar Mas quem errou tem que pagar Portanto, pra que chorar Você voltou, é o meu perdão Você voltou e veio com isso